Música Prepara que agora é a hora Show das poderosas que descem e recolam Afrontam as fogosas, só as que incomodam As pulsões invejosas que ficam de cá Quando toca, prepara Se não tá mais a vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Solta o sol que é pra mim ter dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra mim ter dançando Chama a atenção à toa, mas a minha fica louca Fica louca Fica louca Prepara